Vai disputar-se a sétima final da Taça dos Campeões Europeus no Estádio Olímpico de Amsterdão. Benfica, campeão europeu, defronta o gigante do Real Madrid vencedores das primeiras cinco emissões. Um Real Madrid ressuscitado, ainda recheado de estrelas, sobretudo de Stefano, Puskas e Rento. Vêm essas duas equipas alinhadas frente à tribuna. A equipa de arbitragem está ao centro e é chefiada pelo holandês Leo Horn. Na imagem, as duas grandes estrelas do Real Madrid. Disse Stefano à esquerda e Puskas à direita. De fronte a sexta-noite, as duas únicas equipas que já ganharam este troféu. A equipa do Benfica com Costa Pereira, disfarçando o nervosismo com uma pastilha elástica, tal como Germano. E Marisbão segue o exemplo. Coluna, ar concentrado. Eusébio, que será a nova estrela do firmamento benfiquista. Cabei com as barbas que diz, lhe dão sorte, Simões, José Augusto, Cruz, Ângelo e o capitão José Águas. Leo Horn, na sua qualidade de holandês, é afinal o único que vai jogar em casa. As estrelas do Real Madrid, capitaneadas por Rento. Neste momento, toca-se o Ido Nacional de Espanha. O Ido Nacional de Espanha. Os jogadores do Real Madrid, em exercícios de aquecimento e descontração, após ouvirem o Ido Nacional. E agora sim vão ouvir-se os acordos do Ido Nacional português. Os jogadores do Benfica ouvem o seu Ido numa atitude de total respeito e orgulho. O Ido Nacional de Espanha. Segundo o Ido Nacional de Espanha. A mascote da banda do regimento, o miúdo e a cabra. Simões, o dono da bola. Terminados os hinos, os jogadores dirigem-se para o centro do terreno, para o início do encontro. Os jogadores movimentam-se para não arrefecer. Ouvem-se os primeiros incitamentos de ambas as claras. A maioria dos espectadores é naturalmente constituída por holandeses. Da equipa do Real Madrid, destacam-se o uruguaio Santa Maria, um dos melhores defesas centrais do mundo, o maestro Di Stéfano, de origem argentina, o húngaro Puskas, um grande goleador, com um fenomenal pé esquerdo e conhecido como o Major Galopante. E Ranto, o capitão, uma autêntica seta, um dos jogadores mais rápidos do mundo. Seguem-se as tradicionais cerimónias da escolha de campo e troca de galhardetes. Agora, a formação do Benfica. Duas novidades desta formação em relação a Berna. Eusébio e Simões fazem a sua estreia numa final europeia, assim como as ausências de Neto e Santana, que jogaram a final de 61. Cá vem a recua de extremo-esquerdo para o lugar de médio. Todos os jogadores do Benfica são portugueses, ao contrário do Real Madrid, tendo Costa Pereira coluna Eusébio nascido em Moçambique e José Águas em Angola. Para a história do grande acontecimento, as fotografias da praxe. O árbitro lança a moeda ao ar para a escolha de campo e para decidir quem iniciou o encontro. O Real Madrid ganha a moeda ao ar e Ranto escolhe campo. O Benfica dará o pontapé de saída. Muita calma, recomenda Léo Orbe. Muita calma, recomenda Léo Orbe. Grande azáfama entre os fotógrafos. A equipa do Benfica a alinhar para ser fotografada para a posteridade. É agora a vez das estrelas do Real Madrid serem alvos das fotografias da praxe. Tudo a posto finalmente para o início do encontro. Suspense no estado. Começa a final da Taça dos Campeões. Águas toca para Eusébio.